Mato Alto e Sujeira Mato Alto e Sujeira fazem parte do cenário dos cemitérios municipais de Campo Grande e os visitantes voltaram a ficar incomodados com a situação. A Prefeitura Municipal fez uma força-tarefa de limpeza antes do feriado de Finados, no começo de novembro, mas com a temporada de chuvas, o cenário voltou a ser de abandono. Internautas fizeram imagens do cemitério Santamaro e divulgaram nas redes sociais. Por lá, o mato já tem cerca de um metro de altura. Já no cemitério Cruzeiro, região norte da cidade, a cena é outra. Ele não está tão sujo assim, mas também não há manutenção no local. Por meio de nota, a Prefeitura informou que o trabalho de limpeza dos cemitérios já começou e está sendo feito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Alain Diógenes para o portal E10.